Muitas pessoas que sofreram algum acidente contaram que vivenciaram uma experiência divina por alguns minutos. Alguns contam que viram sua vida passando pelos seus olhos como um filme. Outras disseram que nesses momentos viram uma luz branca, como se fosse aquela luz no final do túnel. Ou até mesmo pessoas que encontraram Deus. Mas a história que vamos contar hoje é totalmente o contrário de tudo isso. A história de um homem chamado Clifford, que após de ter entrado em coma, Ao invés de ter visto o céu ou algo do tipo, Clifford afirma ter visitado o inferno. Segundo Clifford, lá ele foi torturado por criaturas cruéis. E depois que ele acordou, essas criaturas ainda continuavam perseguindo ele. Hoje então vamos contar pra vocês a história de Clifford Hoyt. O homem que visitou o inferno. Mas antes de conhecer essa história, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, pô. Como de costume é claro, vai deixando logo o seu joinha. Tava com saudade de vídeo de terror, então deixa o joinha aí, bora pro vídeo e puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Clifford e o gigante com vermelho. Não, lá ruim. É de terror, né? Tem que ser algo assustador. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Clifford e o vermelho Marques. Opa galera, sou Daniel, eu quero ir pro céu molo. E você já parou pra pensar o que será que realmente acontece quando a gente falece? Quando a gente bate as botas? Quando a gente deixa de viver? Essa é uma coisa que todo ser humano deve ter pensado. Será que vamos para o céu, pro inferno? Será que a gente renasce em uma outra vida? Ou será que a gente simplesmente deixa de existir? Esse podemos dizer que é um dos maiores mistérios que a vida nos proporciona. E de acordo com um homem chamado Clifford Hoyt, segundo uma experiência que o próprio viveu, realmente existe algo lá do outro lado, depois que a gente se vai. E segundo o Clifford, não é nada legal. Isso porque ele afirma que esteve no inferno enquanto estava em coma. E mesmo depois de ter acordado, os demônios lá de baixo continuaram perseguindo Clifford aqui na Terra. Essa história que vamos contar agora é muito discutida em sites e blogs. E até hoje não se sabe se é verdade. Mas como se trata de uma história bem interessante, contando uma experiência de outro mundo, e também vocês estavam pedindo muito para a gente trazer esse vídeo aqui para o canal, resolvemos então contar essa história para vocês no vídeo de hoje. A história do homem que visitou o inferno. Segundo a história, galera, que foi contada, tudo começou em 1999. Quando um americano chamado Clifford Hoyt, de 31 anos, sofreu um acidente de carro. O acidente teria acontecido na Maple Grove Road, lá em Manchester, nos Estados Unidos. E a batida de carro, galera, foi tão intensa, que deixou o homem em coma por vários meses. Clifford, então, ficou vários meses no hospital. E quando finalmente acordou, ele começou a agir de uma forma muito estranha. Ele parecia bastante assustado e confuso. A princípio, os enfermeiros acharam que aquilo era tudo normal. Por causa do grande choque que ele tinha sofrido no acidente, e também por ter ficado meses de coma. Então é normal que a pessoa acorde meio perdida, sem saber ao certo o que está acontecendo. Mas não era isso que estava acontecendo com o Clifford. Pois assim que ele recuperou sua consciência, se lembrou de um pesadelo que ele viveu, no mesmo período em que ele estava de coma. Clifford, galera, não estava assustado por causa do acidente. E sim porque ele tinha acabado de sair do inferno. Segundo o homem, ele lembra ter sofrido um acidente de carro. E logo em seguida, ele acordou em um lugar extremamente quente e sombrio. Ele disse, galera, que ficou muito tempo nesse lugar quente e sombrio. E que lá nesse lugar, ele foi torturado e perseguido por umas criaturas pretas. Só a sombra, assim, como se fossem criaturas da escuridão. Elas não tinham rosto, e eram muito cruéis. Ele disse que as criaturas gritavam com ele. As criaturas ainda cortavam o corpo dele com foices, e até mesmo colocavam fogo nele. Como se fosse uma tortura, ou até mesmo uma forma dele pagar pelos pecados que ele cometeu. Ao contar isso aos médicos, os médicos pediram que ele fizesse uma avaliação psicológica. Mas ele se recusou. Isso porque, galera, nesse momento, Clifford estava revoltado, pois ninguém estava acreditando nele. A galera não estava botando muita fé naquilo que ele estava contando. Não estavam acreditando naquelas coisas que ele disse ter vivido. As pessoas achavam que a sua visita ao inferno era apenas um trauma psicológico do acidente que ele havia sofrido. Então, mesmo falando aquelas coisas estranhas, agindo de uma forma estranha, os médicos acabaram dando alta a ele. E ele foi liberado do hospital, voltando assim pra casa, tendo a sua vida normal. Só que, algumas semanas depois, os vizinhos de Clifford começaram a reclamar que o homem estava inquieto, e que estava escutando uma música muito alta há dias. A mesma música estranha sem parar. Os vizinhos tentavam e tentavam entrar em contato com Clifford, pedindo pra que ele abaixasse a música, ou sei lá, né, desligasse ela pelo menos um pouco. Mas nenhum contato, galera, deu certo. Então, eles tiveram que fazer o quê? Entrar em contato com o dono do apartamento. Dono do apartamento em que Clifford morava, foi chamado para tentar resolver a situação. E como ele era o dono do apartamento, ele tinha a chave, resolveu entrar no apartamento pra ver o que estava acontecendo. E quando entrou, deu de cara com a cena sinistra. Sabe o que o dono do apartamento viu, galera? Viu Clifford jogado no chão do apartamento, assim, é, tudo largado. Completamente nu, com vários cortes em várias regiões diferentes do corpo. Tudo isso enquanto estava agarrado em um bloco de gelo. Tipo, como se ele estivesse pegando fogo, né? E aí o bloco de gelo estava, tipo, resfriando o corpo dele. Mas por mais que essa situação pareça bizarra, né, algo nada normal, Clifford, naquele momento, estava completamente lúcido. E mesmo daquele jeito, ele conseguia conversar normalmente. Ele não tinha pirado. De qualquer forma, o dono do apartamento ficou bastante assustado. E ao tentar chamar a polícia, foi impedido por Clifford. Pensa aí, galera. Você é dono de um AP, aí você entra lá, tem um maluco cortado, deitado no chão peladão, os vizinhos reclamando de barulho. É claro que você vai ficar preocupado, né? O dono do apartamento estava preocupado com os possíveis danos que Clifford podia causar no seu imóvel. Então ele resolveu tirar algumas fotos para poder reivindicar os prejuízos. E comprovar que alguma coisa estranha estava acontecendo. Ali dentro do seu apartamento. E segundo as histórias que rodam na internet, supostamente, essa aí seria uma das fotos que foi retirada naquele dia. Por mais que a gente falou que ele estava lúcido, né? Conseguia conversar e tal. A aparência dele estava acabada. O cara estava todo cortado, magricelo. No chão ali, no chão todo sujo, né? Nesse momento, então, o dono do apartamento perguntou a Clifford o que estava acontecendo. Por que ele estava no chão daquele jeito? E por que toda aquela bagunça no apartamento? Não, bagunça é uma coisa. Aquilo ali está largoso. Foi nesse momento, então, que Clifford falou ao dono do apartamento que os demônios estavam assombrando ele. Ele disse que depois que ele saiu do inferno, os demônios continuaram perseguindo ele. Tentando capturá-lo e levá-lo de volta para as profundezas. E ele também contou que todas as vezes que eles tentavam chegar por perto, os demônios no caso, Clifford sentia seu corpo queimando, como se estivesse pegando fogo. E aí que ele descobriu uma forma de afastar esses demônios. Que no caso seria colocando aquela música alta, que conseguia assustar e afastar os demônios. Ele também disse que aquele bloco de gelo servia para amenizar as queimaduras. E que além de tudo isso que contou, os demônios ainda ficavam gritando. O ouvido de Clifford, que ele não pertencia mais ao mundo dos vivos. Depois de ouvir toda essa história, presenciar aquela cena e tudo mais, o homem foi embora. Eu também iria. Iria para a igreja. E como o homem ficou bastante preocupado com aquela cena, entrou em contato com a família de Clifford. Para assim explicar para a família de Clifford, tudo o que ele tinha visto. E assim que a família soube, eles chamaram a polícia. E como Clifford tinha acabado de sair de um coma, também foram chamados alguns médicos. Os médicos então chegaram até a casa de Clifford, analisaram tudo, e concluiu que Clifford estava agindo daquela maneira, por conta de algum dano cerebral, que foi causado durante o acidente. De maneira alguma, os médicos acreditavam naquela história que Clifford estava falando. Nem os médicos, nem o policial, nem o dono do apartamento, nem a família. Ninguém estava do lado de Clifford. E depois então, galera, que as autoridades foram acionadas, segundo as histórias que são contadas na internet, ele teria sido enviado para um centro de reabilitação mental. Onde supostamente estaria vivendo até hoje. Porém, como se trata de uma história da internet, E também não sabemos se tudo isso é verdadeiro ou não. Na internet existem outras versões para o final dessa história, que são ainda mais controversas. Alguns dizem que, na verdade, Clifford foi levado para um hospital chamado Forrest Heaven, um hospital psiquiátrico que fica em Maryland, nos Estados Unidos. Hoje o local é apenas um prédio abandonado, que muitos dizem que é um local mal-assombrado. Se é mal-assombrado, então o fantasma é incompetente? Porque ele não assombra bem? Tinha que ser bem assombrado, né? É. Hoje o local está abandonado, mas no passado foi um lugar para crianças e adultos mentalmente debilitadas. Pessoas que eram incapazes de viver em sociedade. Como já falamos, galera, atualmente o prédio está abandonado. E algumas pessoas contaram que atrás desse prédio foi encontrado um pequeno túmulo, com uma lápide escrita Clifford Hoyt. Então muitos acreditam que ele teria falecido ali naquele prédio, durante os tratamentos. E ele teria sido enterrado ali mesmo, atrás daquele hospital psiquiátrico. Ai, que loucura, né? Quem é que vai enterrar um cara atrás ali do hospital? É, acho que é normal. Ah, é normal? É, pô. É tipo o dia do medo lá, sabe? Ah, mas aí é filme, né? Já outras histórias dizem que, na verdade, Clifford nem foi levado para nenhuma clínica, e que continuou por muitos anos morando naquele apartamento. E aí que depois de um tempo, depois de não ter aguentado mais aquela vida, ele teria ido para um lugar bem frio, para sofrer um pouco menos com aquelas queimaduras dos demônios que estavam perseguindo ele. E ele foi para onde? Para o Alasca morar em um iglu. A gente não está inventando essa história, galera. Tem na internet. Já que o Alasca, galera, é um lugar sempre frio, e assim, lá no Alasca, os demônios iriam atormentar ele um pouco menos. Mas, galera, na verdade, nada disso foi comprovado. E não se sabe ao certo se essa história realmente existiu. A gente não sabe nem se esse Clifford Reut realmente existiu. Tipo, possa ter existido alguma pessoa com esse nome, ou também nem possa ter. Mas se existiu ou não, talvez ela nunca tenha passado por essa história. Isso porque não existe nenhum dado, nenhuma prova que possa comprovar tudo isso. Apenas aquela foto, né? Estranha. E muitos consideram a história, a foto e tudo mais, como uma lenda da internet, ou também conhecida como a Creepypasta. Mas, galera, por incrível que pareça, existe um artigo do jornal Beltmore Sun, que fala sobre um acidente de carro que aconteceu no dia 5 de dezembro de 1999. Um acidente que aconteceu em Elkridge, lá no estado de Maryland. E esse acidente envolveu um homem chamado Gary Clifford Reut, mas foi atingido por um carro e quase faleceu. E é por isso, então, que não dá pra saber ao certo se essa história é verdade ou não, já que ela foi compartilhada lá no Reddit, em uma parte da comunidade, onde as pessoas compartilham histórias de terror. Sem contar também que, se analisarmos bem a foto que foi tirada no apartamento lá de Clifford, dá pra ver um objeto que não deveria estar ali. Ali em cima, no canto esquerdo, dá pra ver um sintetizador microcorg, aparentemente novo, que é tipo um teclado eletrônico. Essa foto teria sido tirada entre 1999 e 2000, só que esse instrumento presente na foto só foi lançado depois do ano 2002. Então, o que tá fazendo ali se a foto era de 1999? Por isso, galera, que não podemos afirmar aqui se essa história realmente aconteceu ou não. Pois todos os dias, várias pessoas realmente passam por relatos estranhos. Como já falamos no início do vídeo, ficam naquele momento entre a vida e a morte e acabam vendo uma luz no final do túnel. Ou até mesmo podem ver algo ruim, né? Sei lá. Mas essa história que contamos do Clifford, parece até mesmo coisa de filme, coisa de série. Pois ele não só presenciou, foi perseguido e atormentado. Mas e aí, galera, o que você achou dessa história? Achou ela interessante? Achou que ela realmente possa ter acontecido? Ou você achou que é apenas uma história da internet para assustar as pessoas? Bom, deixa aqui embaixo a sua opinião. Bom, aproveita também para se inscrever no canal se não é inscrito no canal. E compartilhe esse vídeo para alguma pessoa. Se você assistiu o vídeo até aqui e não deixou o seu joinha, clique aqui embaixo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Siga a gente também nas redes sociais, estão aparecendo aqui na tela. Aproveite para mandar uma sugestão para a gente. E ó, galera, apontando o seu celular aqui para a tela, abrindo esse QR Code, você vai diretamente para o livro do Você Sabia. Corra, pois os primeiros 5 mil terão descontos exclusivos. Bom, é isso, galera. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.